Muito boa noite, eu sou o São Paulo. Em primeiro lugar, muito obrigado por me terem dedicado os campos do ano passado. Gostei muito. Pensem em escrever uma carta, mas agora aqui no céu está na moda é YouTubes. O São Francisco está sempre a fazer YouTubes com caranguejos. Ninguém o para. Então, cá vai um YouTube para os Coríntios. Não, não, Campinácios. Caríssimos, exorto-vos a alegria. 20 anos é uma glória. Parabéns. 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 Obrigado.